Nosso tema, esse trimestre, nossa divisa e cantando a nossa música também, pessoal. Vamos falar? Uma igreja semelhante a Cristo anuncia ao reino, às famílias e ao poder de Deus. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus impassados serviram, além do frades, ou aos deuses dos nomeios, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Nossa música oficial é o hino do cantor cristão, 443. Eis os milhões. Só que nós fizemos uma pequena adaptação nessa música, que ao invés de ser milhões, hoje o mundo tem aproximadamente 6,5 bilhões de pessoas. Então, por isso que nós mudamos aí só a quantidade de almas e vidas. Por isso que nós acrescentamos aí milhões à frente. Amém. 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 Já começamos a descer dois passos para irmos para o final do ano. Então, irmão, os irmãos vão ver que rapidamente nós estaremos aqui dia 31 de dezembro, naquela noite festiva, agradecendo pelo ano. E eu, quando chego no final do ano, eu fico envergonhado, porque muitas coisas que eu prometi fazer, eu não faço. E a gente vê que o ano passou, foi tão rápido e não conseguimos fazer. Mas vamos ver se, neste final de ano ainda, que temos, já não tem mais de seis meses, porque hoje já estamos encerrando o segundo dia do segundo semestre. Então, vamos ver se a gente consegue fazer tudo aquilo que lá no dia 31 a gente havia proposto fazer. Pode ser que os irmãos estejam conseguindo fazer tudo. Deus já está aqui fazendo uma retrospectiva, um monte de coisas que eu queria ter feito. Não fiz até agora. Então, não sei se será possível realizar até o final do ano. Mas, Deus vai nos dar a graça de estarmos evangelizados com os pequenos grupos. E, por isso, nós estamos alegres por estar aqui mais uma vez, quando terminamos o primeiro semestre, agradecendo a Deus. Nós vamos estar aqui. Primeiro, quero agradecer as boas-vindas. Quem está nos visitando hoje, via prestigio, via prestigio, via prestigio. Ah, está lá. Muito obrigado. Ela já é natada. Ela foi membro do atleta. Então, sempre com alegria que ele volte, é um prazer. Vamos. Então, quem mais está nos visitando? Não estou vendo, mas... Nenhum visitante, é... Pela primeira... Aí, também, a gente está aqui, a gente está vendo. Aquela ilha, a gente pensa que ela é membro da igreja. Já foi membro da igreja também, está vendo? Muito obrigado pela sua visita e volta outra vez. Como nós saudamos os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, volta outra vez, que é sempre um motivo de alegria para nós, Deus. Ou sentimos a sua presença aqui nos nossos meios. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica, que se encontra em 2ª texta Adolescente, 3, de 1 a 5. Eu vou estar lendo os versos ímpares, os irmãos lerão os versos para... Eu vou estar lendo a minha bíblia, porque com aquele fundo verde lá, eu não consigo enxergar. Tá bom? Eu vou estar lendo a minha bíblia. Eu queria a Bíblia ver, porque... Perguem até a... E a minha bíblia de leão. Agora, piorou E alguém foi num médico e reclamou Que estava ficando doidíssimo, doidaquilo E o médico falou E o médico compriu, ele contou na tensão Qual o problema, doutor? O médico falou, é o seu aniversário Bom, eu leio os versos E para os senhores irmãos Primeira questão do Ancesto 3 De 1 a 5 Diz assim Nos demais irmãos Rogai por nós para que a palavra do Senhor Tenha livre curso e seja glorificada Como também o é entre vós E para que sejamos livres e homens E soltos e mal Porque a fé não é de todos Mas fiel ao Senhor Que vós comportará E guardará como além E confiamos quanto a vós Do Senhor Que não só fazeis como fareis O que nos mandamos Ora, o Senhor encaminha o vós Coração no amor de Deus E na paciência de Cristo Então, Paulo Que vem nos três alunos Tente dizer Para que nos demais irmãos Rogai por nós Então, cada um Hoje nós estudamos lá na Escola Bíblica Dominical Cada um de nós Devemos estar Preocupados com o outro Pensando, orando Ajudando naquilo que foi possível E o pastor hoje Na mensagem pela manhã Falou sobre os cinco pilares E um dos pilares é Que quer haver, pastor? Comunhão Eu queria ver Não é? O pastor Ele fundou O pastor Ele fundou Eu queria ver Eu queria ver Se os irmãos Um dos pilares Ele falou Olha, pastor Era comunhão Mas Então, não devemos Esquecer Os pilares Que o pastor Falou E a comunhão Nos preocuparmos Com os irmãos E Paulo Fala isso Nesse texto Que nós acabamos Direm Agora nós vamos estar Ouvindo os avisos O irmão Maldir Já vem vindo lá Vamos estar Ouvindo os avisos Da semana Talvez Boa noite, irmãos Igreja em serviço Aviso da semana Os irmãos Vocês têm Alguma foto Antiga Dos fundadores Da igreja A favor Trazer Para o pessoal Da multimídia Nós estaremos Chegando aí Ao Aniversário Da igreja E creio Que eles estão Querendo fazer Algumas fotos Para mostrar O que era A nossa igreja No passado Certo? Então Se algum irmão Tem entrada Homens Já estamos Arregadando A verba Para a confraternização De 2018 A maioria dos irmãos Sabem o que é isso Então Alguns já estão Lá no meio de outubro E outros Ainda nem começaram Mas É Especial Uma corrida Quando chegar No final Vai alcançando Os outros Mas vamos começar Tá bom? Doação Para Tarde Feliz O Ministério Infantil Está pedindo Doações Para Tarde Feliz Que acontecerá A equipe A equipe de multimídia Até domingo Após A IPD Participação Especial Os irmãos que querem Fazer alguma Participação Especial Os outros Procura Procura Irmãos Tem perdido O alimento Espiritual Para essa reunião De nove horas 9ª Assembleia data 11 a 15 do setembro, local Barulhos super sim o Ministério Infantil realizará um projeto evangelístico nos dias 17 a 21 do setembro local, casa dos irmãos Joalês e Carla é Joalês, tá? falou lá, hein? Desperta, encontro de jovens e adolescentes data 29 de setembro às 19h30, local IPVN então nós vamos ter um encontro de jovens aqui e adolescentes tá bom? Você que é jovem você que é adolescente venha participar fim ok, muito obrigado irmão Valdir eu sei que precisa de uma agenda a cabeça às vezes fala então eu tinha um diretor que falava assim não confie na memória ele escreve ele passava, dava um monte de aviso de comunicações depois olhava pra gente a gente não notou nada ele falava assim como que eu ia saber tudo isso? não confie na memória ele escreveu ele andava pela fábrica com um gravador pra nem ele esquecer as coisas ele ia gravar e depois nas reuniões ele cobrava do pessoal então nós precisamos fazer dessa maneira também a verdade não vamos esquecer do ensaio do ralto disso, daquilo alguns irmãos esqueceram muito do churrasco então coisa boa então não esqueceram do churrasco mas alguém não foi e o pastor falou foi muito bom realmente passou na pastoral que ele escreveu no boletim de julho no informativo de julho ele faz exemplo invista suas férias de emissões leiam e se alguém e